Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida. Ah, eu espero encontrar você assim radiante. E tem que estar, né? Porque a gente tem Jesus, oportunidades maravilhosas, vida, mais um dia, mais uma oportunidade. E esse é o dia que se chama hoje, o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. A Bíblia diz que o dia favorável é hoje, é agora. Está escrito assim. Hoje, agora. Ontem já foi. Amanhã, nós juntemos. Então qual é o melhor dia da nossa vida? Hoje. Porque é o que eu tenho. E se Deus me deu esse dia, é uma oportunidade de vida que eu posso fazer diferente. Levante-se. E eu creio muito, eu creio totalmente nisso, por isso que eu falo tanto. Nós podemos hoje fazer diferente. Se eu não fiz ontem, e Deus me deu hoje, eu posso fazer diferente. Eu só tenho que alinhar o meu foco, parar de olhar para trás, parar de me distrair, parar de ceder para distrações, desânimo, medo. Parar de ouvir vozes estranhas. Ouvir a Deus. Para e ouça a Deus. Dê ouvidos a Ele. Tem muita gente que gosta de dar opinião. Mas quem pode nortear nossa vida é Deus. Fica com a palavra dEle. E Ele diz que você tem hoje. E hoje você pode se levantar. E fazer o que você não vem fazendo. Fazer tudo diferente. Pode ser o primeiro dia de todo o resto da sua vida, vivendo completamente diferente. Eu tenho muita gente comigo há muitos anos que fala isso. Um dia, a chave virou. Um dia eu entendi aquilo que eu ainda não tinha entendido. E eu me levantei. E eu falei, basta. Muitas pessoas já disseram isso para mim. Muitas já testemunharam. Que chegou aquele dia que se levantaram e disseram, basta. Para mim chega. Estou me levantando. Vou tomar decisões diferentes. Gente que parou o que estava fazendo. Saiu de relacionamentos errados. Cortou amizades. Tudo. Assim. Naquele dia. Acabou. Não quero mais. Não quero mais. Gente que teve a coragem de sair daquele emprego e dar início ao negócio. Gente que parou e disse, sabe, eu não vou mais. Dar murro em ponta de faca. Eu não vou mais enxugar gelo. Eu não vou mais. Viver minha vida desse jeito. Reclamo. Estou frustrado. Não gosto, mas não faço nada. Não adianta reclamar. A gente sabe que reclamar. Reclamação significa permanecer no mesmo lugar. O grande exemplo é o povo de Israel. Só sabia reclamar. Não gosto da minha vida. Não gosto disso. Vou parar. Vou desistir. A vida era falar. Vou desistir. Vamos desistir. Vamos voltar para o Egito. Não adiantou nada. Viveram tantas coisas e morreram no deserto. Então assim. Reclamar não vai mudar nada na sua vida. Eles tiveram a oportunidade de possuir a terra. Possuir quer dizer desapossar quem está lá. Está na hora de você possuir o que é seu. E desapossar o que está ocupando o lugar daquilo que é seu. Botar o diabo para correr. Parar de viver de forma negativa, incrédula, falando bobagens, ouvindo quem não tem frutos. Cedendo para sentimentos miseráveis. Orgulho. Um orgulho. Gente. Eu sempre falo isso aqui. Gênesis 16, 9. Diz-lhe então o anjo do Senhor. Volte a sua senhora. Sujeite-se a ela. Vou ler na Almeida. Então disse o anjo do Senhor. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. H. Deus respeitou a Sara. Começou a desprezar a Sara. Começou a fazer escolhas bem erradas. E aí não aguentou a pressão porque a Sara foi para cima dela. Ela não foi uma boa serva. E fugiu. E quando o anjo a encontrou, perguntou para onde estava indo. Ela disse que estava fugindo. Porque quem está fugindo não sabe mesmo para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Esse é o problema de quem vive fugindo. Não sabe nem onde está e nem para onde está indo. Você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. Por que José aguentou tanta pancada? Porque ele sabia para onde ele estava indo. Deus deu sonhos para ele. Ele sonhou aqueles sonhos. Ele segurou. Ele sabia que a despeito de tudo, ele só tinha que perseverar. E ele chegou. Ele viveu. Agora, tem gente que só vive fugindo. Fugindo, fugindo e reclamando. E reclamando. E aí, mais um ano. Mais um ano. Aí a pessoa fala mal do ano. Ah, esse ano foi uma droga. Aí esse ano, escuta. Esse ano, para nós do Ministério Mudança de Vida. Já disparado. Foi o melhor da nossa vida até então. E nós temos esse mês maravilhoso. Para viver mais milagres. Pandemia, sei lá o que. Nada foi um impedimento. Nada. Foi o melhor ano da nossa vida até então. Se você me perguntar. Como foi 2019? Fora de série. E 2020? Um estrondo. Um estrondo. Eu estou assim, ó. Meu sorriso está de orelha a orelha. Porque, meu Deus, o que eu vi Deus fazer. E eu estou, assim, convicta do que Ele ainda vai fazer. Ainda é primavera. E Deus não está limitado. Deus não está preso ao tempo. Nós estamos. Por isso que a gente não pode perder tempo. A Bíblia fala que é preciso remir o tempo. Aproveitar ao máximo. Cada oportunidade. Você tem oportunidade? Aproveita. Não perde tempo. Porque você vai perder vida. Se você não faz o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer, quando o portal está aberto, você não entra. Você se frustra. Você não tem progresso. E não tem nada mais triste do que uma vida que não progride. Entra ano e sai ano. São os mesmos problemas, as mesmas reclamações. É dar volta ao redor da mesma montanha. Ó vida, ó vida, ó vida. E reclama. Minha vida não anda. Minha vida não vai. Minha vida, minha vida. Não está mudando. Esse discurso não ajuda. Vitimismo não ajuda. Reclamar não ajuda. Só te mantém no mesmo lugar. Não passar nos testes. Deus não se humilhar. Deus se opõe aos orgulhosos. Gente, confia na palavra. Leia a Bíblia. Mas ele dá graça aos humildes. Humilde. Ele é honrado. Aliás, a Bíblia diz que antes da honra vem humildade. Quando você se humilha diante de Deus, você faz o que tem que fazer e humildade é ouvir a Deus. É você simplesmente, sabe, abrir mão do que você pensa, do que você acha, de qualquer coisa e fazer o que você entende que é a vontade de Deus. É a vontade dele? Eu vou fazer. É difícil? Eu vou fazer e vou ofertar a ele. Isso é difícil, mas eu vou ofertar a Deus. Eu vou dizer, olha, Senhor, eu vou fazer isso como uma oferta ao Senhor. Eu vou ofertar, porque o Senhor sabe que é difícil para mim. Mas eu vou te ofertar essa atitude. Eu vou ofertar esse perdão. Essa generosidade. Queridos, perdão é para quem não merece. E generosidade te leva a prosperar. E generosidade revela o que está dentro de você. Uma mente abundante. E se você é abundante aqui dentro, vai ser abundante aqui fora. Vai desfrutar do melhor da terra. Então, assim, ó. Se você continuar lendo, você vai ver todas as promessas que o Senhor fez a ela. Mas para ela viver toda essa obra incrível dela, o Senhor faria um grande povo, ia levantar o filho dela e tal, e tal. Tanto que ela falou, olha, o Senhor me viu. Viu a escrava. Porque ele não faz acepção de pessoas. Continue lendo e você vai ver. O Senhor me viu. O Senhor me viu. Sim, ele te vê. Ele vê você. Claro que ele vê você. Mas ele está sempre dando uma direção. Quantas vezes ele já deu a você? E você não quis ouvir. Se você tivesse feito o que ele falou com você, através da palavra. Vai. Aí, 10, 20 anos. Igual esse ano, alguém falou. Mandou uma mensagem para mim e disse, bispa. Eu comecei com você lá na Coutinho. Eu sou da região de São José do Rio Preto. E eu estive na inauguração. Eu fui. Só que, assim, eu fui. Eu pulei de galho em galho. Fui para uma igreja. Fui para outra. Fiz uma coisa. Fiz outra. Aí, a pessoa disse, abri igreja. Mas Deus não tinha chamado comigo. Não tinha. E, assim, hoje eu olho e vejo as pessoas que eu conheci. Estão lá na frente. E a pessoa disse, bispa. Eu estou morando de favor. Eu estou comendo de favor. E vivendo uma humilhação danada. Porque eu estou morando na casa da minha mãe. Tive que voltar. Minha mãe está velhinha. Eu estou tendo que cuidar dela. E meus irmãos me atacam. Que eu estou explorando a minha mãe. Que eu estou usando. E ela disse, é muito humilhante. Minha saúde não está boa. E aí, eu estou como cuidadora da minha mãe. Eu não estou dando conta. Minha coluna tem que dar banho na minha mãe. Ela já, ela precisa de fralda. A pessoa disse, minha vida está muito difícil. E ela disse, ela usou essa expressão, pode contar. Porque isso pode ajudar alguém. Eu estou aqui, ó. Nada foi. Mas ela disse, eu vivi fugindo. Eu não fui estável. Eu não construí nada sólido. Eu não fui até o fim. Eu não quis me humilhar. Era sempre assim. Aquela teimosia, aquele orgulho. Eu vou fazer do meu jeito. Eu é que sei. Não ouvia ninguém. Ela disse, teve um tempo que eu fiquei com raiva de você. Falei mal de você. Me pediu perdão. Falou, me perdoa, bispa. Sabe, eu preciso pedir perdão para você. Porque eu fui injusta. Eu fui ingrata. Você me ajudou. Ela ainda disse que eu realmente não me lembro disso. Mas ela disse que ela foi na minha empresa. Que na época eu ainda tinha empresa. E estava com a igreja ajudando. E me dividindo. E ela disse, você me recebeu na sua empresa. Me tratou tão bem. Ela disse que o seu marido, Osmar, me deu uma cesta básica. Já naquela época eu tinha dificuldade. E os anos passaram. Eu fiz tanta coisa. E eu não fiz nada. Ela disse, eu fiz tanta coisa. Mas tudo fora do propósito. Eu fui lá, vim cá. Fiz isso, fiz aquilo. E nada. E ela disse, ora por mim. Porque eu quero mudança. Mas parece que assim. Eu estou velha. Eu estou cansada. Eu não vejo um meio na minha vida. E o pior que eu sei. Que fui eu que joguei minha vida fora. Os portais estavam abertos e eu não passei. Eu não quis me humilhar. Quantas vezes Deus falou comigo. E ela disse, quantas vezes Deus falou comigo através do programa Mudança de Vida. E algumas vezes eu ficava até com raiva. Porque eu tinha inveja. Eu tinha inveja. Eu ficava com raiva. E então, ela pediu perdão. E sim, claro. Nós estamos aqui para ajudar e orar. E ela ouviu isso. Meu pessoal respondeu. Mas é isso aqui. Talvez você está esperando que algo mude. Sem que você tenha que tomar uma decisão diferente. Volta. Se humilha. Volta e se humilha. Senão você não vai poder viver. Sabe, às vezes, queridos. Tudo que nós temos que fazer. Sabe, parar assim. E dizer, eu não quero mais isso. Eu vou fazer o que eu não fiz. Ainda que pareça que é tarde. Eu vou confiar naquela palavra. Restituir-vos, ei, os anos que foram consumidos. Eu preciso de uma decisão. E para você tomar essa decisão. Fazer uma escolha diferente. Você vai precisar de humildade. Se humilhar. E eu acredito que o senhor, nesse primeiro de dezembro. Está aí falando com você. Hoje. Em todos os nossos tempos. Nós largamos com o propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar? Quais as três coisas que você não aceita levar para 2021? Não tem que levar. Muda a fé, muda a visão. Muda o espírito. Os resultados mudam. Mas se nada mudar, nada mudará. Fazer a mesma coisa. E achando que porque vem um ano novo por aí, então vai ser tudo novo. Não. Não. É o que eu ouço de muitas pessoas. Saia ano, entrava ano. A vida é do mesmo jeito. Claro, porque é do mesmo jeito que você sai, é como você entra. Por isso que eu falo para você, que há muitos anos eu estou nesse propósito. Eu não viajo, não vou a lugar nenhum. É na igreja, jejuando. Orando, buscando, ajudando. Quem quer? Você quer? Nós vamos te ajudar. E eu vejo gente chegando quebrada, sem motivação. Gente até, sabe, desejando a morte. E terminando, quando chega no dia 31, na vigília do ano novo, assim, é sorriso de orelha a orelha, sonhos novos. A pessoa muda. Você vê que o espírito dela mudou. Ela está feliz. Ela tem sonhos agora. Ela, sabe, resgata os sonhos. A mente dela muda, porque a palavra muda. Eu não apresento religião, eu não apresento igreja, eu apresento Jesus Cristo. E eu sei que ele é mudança de vida. Ele opera uma transfundação na nossa vida. Às 19h30, em todos os nossos templos, nós vamos largar com esse propósito. E eu estou muito animada. Porque eu sei que Deus faz. E se você está aí, nesse finalzinho, né, 1º de dezembro, musiquinha de Natal, e a cidade decorada, as coisas decoradas, e você olha, e vem até uma angústia, uma depressão, porque você olha a sua situação. Mas você pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu vejo o Deus de milagres se manifestar. O Deus sobrenatural, o Deus que opera o sobrenatural. Fazer coisas estrondosas. Trazer definições inacreditáveis. Inacreditáveis. Eu já contei, assim, e esse ano, quantas pessoas que entraram 2020, após, elas chegaram em 2019, no propósito da mudança. E elas já estão terminando, vão terminar esse ano, num resultado completamente diferente, porque elas já entraram diferentes. Gente, você escolhe como vai viver a sua vida. Você, só você, a vida é sua, você tem o livre-arbítrio, só você pode escolher. Você vai ficar do mesmo jeito, remoendo o passado, com orgulho, com ladainha, sendo massacrada por conta desses sentimentos miseráveis, deixando o diabo controlar a sua mente, se você tem o pensamento certo, você tem a vida certa. Você é algo que você acredita. Se você acreditar que com Deus tudo é possível, e tudo é possível ao que crer, você vai dar um novo rumo à sua vida. Então, eu quero muito que você venha. Eu quero te ajudar. Nós do Ministério da Mudança de Vida queremos ajudar você. Nós podemos, nós temos experiência nisso. Eu tenho testemunho, meu testemunho, a minha história de vida, prova que é possível. Eu lido com pessoas há muitos anos, eu vejo gente que, tanto pessoas que chegaram jovens e pessoas que chegaram com mais de 60, beirando 70, até mais, e tiveram suas vidas restauradas. E foram restituídas, e tiveram um fim maravilhoso. Então, assim, é possível. Jesus salva, cura, liberta, transforma. Ele opera uma transfundação na vida da pessoa. Ele dá um novo rumo à nossa vida. E eu acredito que Ele está dizendo isso para você. Muda o rumo. Muda o rumo. E eu vou te honrar. Se humilha. Se levanta. Você pode recomeçar. Deus é um Deus de novos começos, de novas chances, de novas oportunidades. E eu creio que esse é um portal. Mais um portal aberto aí para você. Você pode entrar, passar e começar a viver experiências novas com Deus e nunca mais soltar. Porque quando a gente realmente conhece Jesus, a gente não consegue viver sem Ele. Então, hoje a gente larga com esse propósito. Amanhã às 19h30. A gente já dá início, abre o primeiro jejum do propósito da mudança. Fechamos. Meio dia de quinta. Na quinta, 24 horas. E vamos que vamos. Domingo já temos a Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Você vê, a gente não para, né? E é por isso que também. Você não para de plantar, você não para de colher. Eu sempre falo. Eu planto com a mão esquerda e colho com a direita. Eu nunca parei de plantar. Porque se você continua plantando em Deus, você tem colheitas grandiosas. E aqui ainda diz assim, ó. Em Josué 18. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Olha que coisa maravilhosa. O povo de Deus está aqui para dominar. Mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados lhes deu? Eles já tinham dominado a terra. Eles estavam avançando dia após dia. Mas tinha ali, ainda sete tribos não tinham. Eles estavam negligenciando a posse da terra. É Deus falando com você. Deus tem para você. Mas talvez você, está igual esse povo aqui. Está aí, diante de você a oportunidade. Deus coloca diante de você. Você negligencia. Você é negligente. Com a sua própria vida. Você não vai pegar o que é seu. Você não vai possuir o que é seu. Até quando? Até quando? Olha isso aqui. Vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados lhes deu? Até quando? Você vai negligenciar a sua própria vida. Tomar posse do que é seu. É para você também. Tomar posse daquilo que é seu. Promessas que estão aí à sua disposição. Uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida abençoada. Saudável. Livre. Até quando? Muitas pessoas. Estão aí. Diante das oportunidades delas. Da bênção delas. É para elas. Mas simplesmente, por causa de algum sentimento, alguma coisa, sei lá o que. Elas são negligentes. Negligenciam a própria vida. Não tomam posse do que é delas. Não avançam. Vivem uma vida à margem quando está tudo à disposição delas. Deus está falando com você. Chega de negligenciar a sua própria vida. E não se levantar. E tomar posse daquilo que é seu. Toma posse do que é seu. A Bíblia está dizendo que tem coisas aí. Que o Senhor tem para você. Aliás, Ele tem uma vida abundante para você. E talvez você está aí. Negligenciando. Parado em algum lugar. Por causa de alguma coisa. Que não tem importância. Não tem relevância. Para com isso. Levante-se. Levante e anda. Deus está chamando por você. Avança. Plante a boa semente. Busque a Deus. Vá pegar o que é seu. Sim. Busque a Deus. Toma posse do que é seu. E vai. Entra num novo tempo. Chega de negligência. Vá possuir o que é seu. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão amada. Que talvez tenha gemido, tenha sofrido. E tudo por conta de negligência. Porque ela cede para sentimentos. Ela pensa coisa errada e acaba vivendo a vida errada. Ela é o que ela acredita. E se ela não gosta dos resultados, então tem que mudar a fé. Ela simplesmente tem que crer no que está escrito. Porque é possível. O Senhor tem uma grande vida. Para todo aquele que crer, está à disposição. Uma vida que progride. Uma vida frutífera. Uma vida que avança. É natural que uma árvore frutífera dê frutos. Que uma semente germine dê frutos. É natural que ela prospere de todas as maneiras. Que ela viva uma vida plena. É antinatural. Está errado quando a vida dela não avança. Mas isso é mentalidade. Porque quando nós cremos a sua palavra e nos rendemos. Nós damos condições para o Senhor nos honrar. Ah Senhor, que ela se submeta. Que ela se humilhe. Que ela creia. Que ela se levante agora. E tome a decisão de dar os passos de fé. E o Senhor vai honrar os passos de fé dela. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. Peço vitórias, definições, milagres. Eu peço a resposta. Que ela está buscando o conforto, a força. Para ela se levantar. E começar a fazer tudo diferente. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Levanta mais semeadores. Porque precisamos, Senhor. E onde esse programa estiver chegando. Que força, ânimo, renovação estejam chegando. Abençoa o teu povo. Peço a tua bênção. Doa a minha bênção. E agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descripida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moga, onde eu fico. E com muita honra, alegria e animação. Eu vou estar às 19h30 dando início a esse projeto. Ai, propósito da mudança. E eu sei que vai ser incrível. Isso em todos os nossos templos. Amanhã, às 19h30, primeiro jejum do propósito da mudança. E vamos que vamos, gente. É de glória em glória. Ai, eu estou muito animada. Eu sei o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza. Eu tenho orado. Eu tenho buscado. Eu posso ver a glória de Deus. Creia! Vamos buscá-lo. Com toda a força. Conte com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.